E você não aguenta isso aí não, não inventa não! Não inventa isso aí não, você não aguenta não! Tira isso aí, você não vai aguentar não! Não inventa isso aí na verdade não, não inventa? Não inventa isso aí! E aí! Tira isso aí, mano. Pode tirar isso aí. Tira isso aí. Não vai aguentar não, tô falando. Tira isso daí. Não vai aguentar não. Tira isso daí não aguentar não. Tira isso aí, não vai aguentar não. Tira isso aí, não vai aguentar não. Pode tirar isso aí, não vai aguentar não. Pode vir no Belicane e o outro lá. Salve favorita. Pode tirar isso daí. Tira isso aí, não vai aguentar não. Tô falando. Tira isso aí, não vai aguentar não. Tira isso aí. Tira isso aí. Mas é de sorte. É difícil jogar com cara de sorte. Eu vou te destruir, você vai ter que pegar o seu time. Você não tem o poder de melhorar. Você não tem o poder de ganhar não. Você não tem o poder de ganhar todos, amigo. Você não tem o poder de ganhar todos, amigo. Você não tem o poder de minha ativa de securidade não, fez não. Você viu a loucura? Ele conseguiu sair na loucura. É isso que eu não entro. Ah, você está perdendo a paciência, né? É bom, não é? É aprender. Você está perdendo a paciência? Eu nem comecei a enraçar. Não cutuca não. Não cutuca não. Não cutuca não. Não cutuca não. Não fugir não. Não vai fugir não. Não sei o que você quer fugir. Não tem que fazer os golpes. Tem que fazer a gol payada na loucura. Não tem que fazer. É muito legal. Falando passa, dá a dash pra ver se ela passa. Você não viu nem o início da pirraça. Não viu nem o início da pirraça. É até um forte. Eu faço que nem o Joker. Fora dele. Não vai transformar não. Não vai transformar não. Eu faço que nem o Joker nada a ver. Eu faço que nem o Joker nada a ver. Precisa ficar de pirraça. Não cutuca. Vou perder esse golpe de parada. Eu vou te zo me a, før você não correu. Eu vou te zo me a, senses nem correu. Eu vou te zo me a, dimension nem correu. Eu vou te zo me a, senses nem correu! Tem que fazer a loucura pra ganhar. Ai, cara. Não pode. Não pode ficar fazendo loucura. Eu dei a ele uma revanche na Wemichora. Ele jogou comigo aqui de novo. Ou vou pegar. Quer ver se eu não vou pegar? Tá desesperado. Tá desesperado. Tá desesperado. Tá desesperado. Tá desesperado já, vocês acreditam? Antes. ورa. Mas elas vão pegar? Será que eu posso pegar? Isso. Boa? 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 Tá desesperado já, né? Tá desesperado já, né? Tá desesperado já, né? Aí, tem que pegar esse time por ovo Se não pegar esse time por ovo, vai perder 1, 2, 1 Vou pegar, eu vou pegar Essas farofas Tá desesperado, mano Você vê que é desespero Fica boa Não pode não errar, viu? Roriz Isso, dá um Roriz Quase que eu fazia que nem joga Quase que eu fazia que nem joga Quase que eu fazia que nem joga Não pode Mas é que nem mora 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 Toma Eu vou fazer que nem mora Móbilete Ah, ele não afobou não Que bosta Eu queria que ele afobasse Eu já notei que ele já está nervoso Na moral Você percebe que o player está jogando nervoso Sério mesmo A gente percebe Percebe que ele não está jogando a moral Ele já está nervoso Eu já aproveite o que ele está jogando Você está jogando Eu já estou jogando Vou colocar nela, não! Meu Deus do céu, que desespero é isso, véi? Que desespero é isso? Não! Que desespero é isso? Que desespero é isso? Com o Dayan! Meu gato, você não tá entendendo Oh, que lindo, mano 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 Eu quero tirar esse boneco Que ele para de correr Só preciso tirar esse boneco Vou tirar esse boneco Que lindo, mano Mas ele espera até a última gol Vou tirar esse boneco Boa, JP Tem jeito, amor Dá certo uma, duas fichas Já sei Coloca aí Se você diz que eu derra maior Se você diz que eu derra maior Se você diz que eu derra maior Não pula não Não pula não Não pula não Pula não É louco É louco É louco Desesperado É louco 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 Não pula, não pula Pula não pula Não pula não pula não Não pula não É louco Chegou! Que linda vida! Tamo junto, Junior! Ah, agora que tá perdendo vai ficar nessa? Meu Deus, JP! Vou flipar isso? Ahahahah! Ei, moleque! Bora pra mim! Ah, machina! Ah, machina! Ah, machina com a machina, eu não vou... Ah, machina! Oi JP! Oi JP! End! Júlio, você chegou agora, desgramado! Júlio, eu vou lá, desgramado! Júlio, eu vou lá! Júlio, eu vou lá! Eu vou lá! E aí Que que ela fala pra quim, né? Será? O que é isso? Boa s***a! Cadê o time? JP! O que é isso? O que é isso? Eu já tô vendo que tá com medo, não adianta não, tô vendo que tá com medo. Tô vendo que tá com medo, tô vendo que já tá com medo. Tá jogando com medo já. Já dá pra perceber que já tá jogando com medo. Tá jogando com medo. TikTok, tchau. Já tá jogando com medo, a gente já tá em segunda, já está jogando com medo. Dá pra ver que tá jogando com medo. U suggest you keep in the second base. A gente já acabei que tá jogando com ele. Cri safe! Que índice! Isso, não é esse jogo. Fica nesse jogo, viu? Já dá pra perceber que tá jogando com medo já. Que índice! Não era eu que tinha que pegar ele Nossa Fugir não Fugir não Encosta, eu sei que eu quero ver Fugir 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 Ficou certo Fugir 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 Sabe quanto você está sem paciência a gente fazendo ele tudo de jogo? Eu tô de jeito. Ele comete uns erros ruins. Ele comete uns erros que é nítidos erros. Eu tô sem paciência de ficar aportando esses dois. Fala! 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 Tá vendo? Ele comete muitos erros, e eu estou sem paciência de ficar olhando esses erros. Não vai dar rasteiras não! Não vai dar rasteiras não! Não cai de fake não que eu pego! Não vai dar rasteira! Não cai de fake não que eu pego! Isso é o que eu pego! Não cai de fake não que eu pego! Não cai de fake não que eu pego! Isso é o especial! Ele não quer ficar no canto! Ele não quer receber pressão! Ele só quer bater! Não cai de fake não que eu pego! Kit! Tamo junto! Maturis! Só se eu perder! Se eu perder aqui eu coloco Kit! Tá? Tchau! Não cai de fake não! Não cai de fake não... Durava uma batalha, viu? É sacadas para tobir. Sim, ifaputamente. Fiquem pap hits, irmão. Só pra trás, é o tempo inteiro eu correndo atrás, não é? Repara a decisão. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não A gente está aqui. O que você está aqui? Fui, Fule, mano! Ah, já estou pensando em reparar não, né? Ah... Tem jeito não, o JP fugiu, não tem jeito não, o JP vai terminar a FT não, ganhei então, tá doido? O desdrama? Pois é, eu já ganhei, você é a barra. E aí